Bomba! Governo Lula se complica. Agora até a Globo, isso mesmo, a Globo está indo para cima do Lula. Então nós temos Veja, temos Folha de São Paulo e agora a última está chegando a Globo pesado para cima do desgoverno Lula. Hoje nós vamos falar disso, da divisão do PT, a confusão que está dentro do PT. Vamos mostrar para você que a grande mídia começa a ir para cima do Lula. Toda ela estão preparando para realmente mostrar quem Lula é. Também vamos mostrar, por exemplo, as pessoas do PT indo para cima do Alexandre Moraes. Mostrando a vocês também, mais uma vez, que o Alexandre Moraes não é petista. Ele também briga com o PT e irá brigar com o PT. Esse canhão irá apontar para o PT. Então vamos fazer essa análise e entender o que está acontecendo no Brasil. E aquela coisa que a gente vem falando todo dia, quando tudo parece perdido, mas não está. Quando você pensava que todo mundo estava com Lula, as coisas começam a mover. Você começa a ver as coisas se movendo e se distanciando do Lula. E agora começam a atacar o Lula. E eu vou mostrar para você porquê desses ataques ao Lula. Então fica com a gente aí, vai ser 22 minutos. Vapt vupt. Para você entender que sim, nós vamos ganhar esse jogo. A virada vai acontecer. Mas nós precisamos nos unir para que isso aconteça. Nós precisamos começar a observar as coisas que estão acontecendo para a gente mostrar para as pessoas que estão desanimadas. As pessoas que vêm no comentário e dizem Ah, o Brasil já era. Ah, já era. A gente não tem mais chance. Só acontece coisa ruim. E eu falo para você, infelizmente, as coisas têm que piorar para que possam melhorar. Então se você está sentindo aí, pelo down, você está sentindo assim que não tem mais esperança no Brasil, você está sentindo que já era, esse é vídeo para você. Você vai ver que realmente, juntos nós podemos lutar e vencer essa situação. Eu mostrei para você esse vídeo hoje de manhã, mas eu vou ter que mostrar de novo, porque esse vídeo tem a ver com que a Globo criticou o Lula aqui. Deixa eu tirar isso aqui agora. Olha só esse vídeo aqui. Você já assistiu? Olha, gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre os sete responsáveis pela condução do país. Isso demonstra a importância que eles estão dando para a relação do PT com o partido na China e também para as relações China-Brasil. Eles disseram que essa foi uma das viagens mais importantes que eles fizeram pós-pandemia. E o presidente Lula também tem retribuído essa importância ao ir para a China, ao considerar a China uma parceira estratégica no reposicionamento internacional. Então, a partir de agora, nós queremos, com o PT, estreitar essas relações, principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e informação política. E queria muito agradecer ao Partido Comunista Chinês e à delegação que nos visitou aqui. Cara, isso aqui muitas pessoas não estão levando muito a sério. Isso aqui é uma das coisas mais sérias e mais perigosas que a gente está vendo acontecer no Brasil. E o mundo está olhando para isso. O mundo está olhando para o que a gente está dizendo. O Lula está se aproximando ao comunismo. O Lula é comunista. E isso aqui é perigosíssimo. Porque você está falando que essa reunião, o Lula estava nos Estados Unidos com o Biden. Por isso que você vê que o Biden tentou até se recusar tomar foto com o Lula. Você viu que o Biden tentou estar distante do Lula. Porque conectar o Lula com o Biden, agora mostrando que o PT está reunido com o Partido Comunista Chinês, isso pega muito mal para os Estados Unidos, para o Biden. Aqui as eleições chegando no ano que vem. A gente vai falar tudo sobre as eleições do ano que vem. E para o Lula. Porque são coisas assim que a gente vê que a mídia começa a mudar. Por exemplo, vamos lá. Vamos ver o que a Globo falou. Parece que a lua de mel acabou. Acabou de vez. Deixa eu aumentar aqui para você ver de uma maneira melhor. Aqui, vamos lá. Olha só o que trouxe aqui. Isso aqui é uma matéria da Globo, que traz, no caso, o Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade trouxe a matéria da Globo. Jornalista da Globo acorda e faz alerta assombroso sobre o acordo do PT com o Partido Comunista Chinês. Olha aqui, isso aqui está entre aspas. O presidente Lula, recentemente, disse que o conceito democracia é relativo. Citando como exemplo a ditadura da Venezuela que, segundo ele, tem mais eleições que o Brasil. Então, nós precisamos repetir o quão ignorante é esse presidente que nós temos hoje. Lula esqueceu de dizer que os poderes da Venezuela, assim como as eleições, são apenas aparentes, como foram na ditadura brasileira que ele tanto critica. Agora, vamos lá. O acordo com o Partido Comunista Chinês, firmado pelo PT, é um passo perigoso do partido do governo na direção do questionamento da democracia como valor universal para o Ocidente. O Lula entra na geopolítica. O Lula ataca, mais uma vez, o Ocidente. Ele diz o seu partido conectado com o Partido Comunista Chinês. Vocês têm que entender o que está acontecendo isso na questão da geopolítica, o perigo que isso é. No momento em que o Partido Comunista Chinês procura oficializar o conceito de democracia que funciona dentro do retrocesso do neumaonismo implantado no Xi Jinping, que coloca a segurança nacional acima do progresso econômico, a tese de que chamado capitalismo dos estados provocaria consequências benéficas de abertura para a sociedade civil, está indo ladeira abaixo. O capitalismo de Estado, de Deng Jinping, que levou a China a um crescimento econômico extraordinário, está sendo freado pela visão maoísta, que coloca o Partido Chinês no centro do Estado. Dediquem tudo, até mesmo suas preciosas vidas, ao partido e ao povo, disse Xi Jinping na celebração do centenário do PCC. O modelo chinês não seria simplesmente um capitalismo de Estado, mas uma organização social que lida com valores específicos, que não leva em conta valores universais, como liberdade, direitos humanos, desculpa, democracia, mas como que a chamam de valores fundamentais, como estabilidade, harmonia, desenvolvimento. A meritocracia que seleciona os líderes do PCC, desde as administrações provinciais, seria o caminho correto para colocar o Estado a serviço do cidadão. Por isso, o controle das grandes empresas tecnológicas, como exemplo o grupo Alibaba e outras big techs, tem sido perseguido pelo governo central, para deixar claro que o controle é do Estado, através do PCC, e que a disfunção do capitalismo na distribuição de rendas não será tolerada. O serviço de funcionário do Estado, importante, inclusive militares, reforça esse controle do partido, a China tem apresentado em diversos fóruns internacionais, através de acadêmicos chineses e estrangeiros, uma visão de democracia bastante crítica, muitas vezes correta, e ideais bastante criticáveis sobre o que seria democracia de estilo chinês. Quer dizer, as críticas são corretas contra o modelo de democracia chinês. Zhang Wei-nei, da Universidade Funda, diz que a democracia destrói o Ocidente por institucionalizar o bloqueio das atividades congressuais, como tem ocorrido nos Estados Unidos, e permitir que líderes de segunda classe, como George Bush, e mais recentemente Donald Trump, cheguem à presidência da República. Já Yan Kim, da Universidade de Menjin, acha que a democracia ocidental dificulta decisões simples e dá margem que político-populistas, mas de boa lábia enganem o povo. O confuncionismo que define que o governo deve servir ao povo e ter como prioridade a moralidade e o legalismo que prioriza a punição e forte controle do país está em alta. Certa vez, em Davos, um debate entre empresários americanos com o negócio da China discutiu o perigo de uma virada de mesa radical daquele país. A opinião geral foi de que já havia ganhado tanto dinheiro que uma mudança desse tipo estava precificada. Parece que o momento está chegando e os investimentos estão se retraindo. Galera, sem contar que aqui o jornalista da Globo, que fala muito bem da China e alerta o povo brasileiro que essa aproximação do Lula ao Partido Comunista é um perigo para o Brasil, um perigo porque o Ocidente está vendo e o Lula afronta o Ocidente em abraçar o comunismo. Eu falei para você que alguma pesquisa mostrava que a maioria da população brasileira tem receio. Eu acho que era 45%, não a maioria. 45% da população brasileira tem receio do comunismo no Brasil. E com essa agora aproximação oficial do PT ao Partido Comunista Chinês mostra tudo aquilo que a gente vinha falando há algum tempo. Cara, eles nem falaram sobre os campos de concentração que tem na China. Agora, eu estava lendo uma matéria recente que saiu ontem, que o México passou a China em providenciar insumos aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, com toda a pandemia que aconteceu, o presidente Donald Trump se levantou contra a China. E o mundo Ocidente observou que a China só se tornou poderosa como ela é por causa do Ocidente tendo ajudados, tendo tantos insumos e tantas coisas vindo da China. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos e Ocidente começaram a divertificar, a começar a pegar produtos de outras áreas, de outros países. e o México foi um dos grandes beneficiados. E agora, o México passou a China providenciando insumos aos Estados Unidos. Quer dizer, grande vitória dos Estados Unidos saindo desse monopólio chinês. Sensacional. Então, são essas coisas que têm a acontecer cada vez mais. Então, a mídia começa a dizer as coisas que a gente vem dizendo há muito tempo. Por exemplo, olha essa matéria aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Mídia falando do Lula. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. O mestre da gastança voltou. Reportagem de Crozué mostra que Lula, gastador, está de volta com três recordes batidos em sequências. Olha isso. Reportagem Duda Teixeira, na edição mais recente da Crozué, mostra que Lula, gastador, está de volta com três recordes batidos em consequência em gastos no cartão corporativo, despesas de publicidades e emendas parlamentares. Olha isso. Cartão corporativo, despesas, publicidades e emendas parlamentares. Três pontos que o Lula bateu recorde de gastância. Esse governo indica que será uma réplica dos primeiros mandatos petista. Primeiro recorde de julho foi o mês em que o presidente mais liberou emendas parlamentares na história do país. Segundo a Associação de Contas Aberta, o Jornal Estadão, foram 11,8 bilhões de reais para estados e municípios. Embora os parlamentares sejam os que definem a definição dos recursos, leia a capa da edição. É o executivo que edita o momento. O cofre foi aberto para pagar as promessas feitas no ano passado, quando petista negociaram com o Congresso a PEC da transição apelidada como PEC da gastância. A proposta emenda à Constituição ampliou os gastos e abriu caminho para emendas do PIX, que estão determinadas pelo congressista e não se destinam a uma despesa específica. a compra de apoio do Congresso foi uma das marcas do primeiro mandato de Lula e destacou o escândalo do mensalão em que o congressista recebia verbas para votar de acordo com o governo. Então, é muito forte, galera, que você tem o Lula batendo agora três recordes. Três recordes. E a mídia começa a falar. Nós já sabíamos disso, né? Então, não é nada novo para a gente, mas a mídia agora falando, a gente tem que notificar. Vamos lá agora um giro de notícia. Olha aqui, o mestre das gastanças voltou. O Lula voltou, realmente. Agora a gente sabe que voltou. O que voltou foi isso aí, o mestre das gastanças, né? Vamos lá. Prisão de Bolsonaro seria uma coisa absurda, diz líder do PL. Concordamos. É um absurdo total que eles estão querendo prender o Bolsonaro. Na minha opinião, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão colocando vários indícios em uma... em uma basket, uma cesta. E aí, eles tentarão pegar todos esses indícios e dizer que todos esses indícios são provas. E não são provas. Dois indícios, três indícios, quatro indícios, vários indícios não fazem uma prova. Então, o que estão fazendo? Eles estão tentando fazer isso para dizer que é uma prova. E nós precisamos propagar os vídeos, chegar ao maior número de pessoas possível para abrir a mente do povo brasileiro. Porque o que está sendo feito, eles estão querendo manipular o povo a acreditar que Bolsonaro fez algo de errado. E nós sabemos que não fez. Nós sabemos que Bolsonaro não fez. Então, qual o nosso... Fábio, o que eu posso fazer para lutar contra a prisão do Bolsonaro? Bom, nesse momento, o que nós podemos fazer é nos unir e compartilhar os vídeos para todo mundo. mostrar para todo mundo que isso é uma armação. É uma narrativa. Precisamos fazer isso. Vamos estar junto com isso, pessoal. Lula de 2022 é muito pior do que o Lula de 2002, diz Ciro Nogueira. Muitas pessoas dizem que o PP agora é a cadelinha do Lula. Pessoal, não é. A minha visão sobre o PP não é que o PP agora pertence ao Lula. É que o Lula pertença ao PP. Se a gente estuda o núcleo petista, eles não estão contentes com o centrão, com o Lula dentro do centrão. Não é o centrão que está dentro do PT. É o PT que está dentro do centrão. E isso aí deixa os petistas muito pé da vida, que começam a criticar o Lula em todo momento. Só que eles tentam abafar dizendo que roupa suja se lava em casa. Mas está tendo vários problemas dentro do PT. justiça eleitoral é passível de críticas, diz Zé Dirceu. Matéria de esquerda, matéria de direita. Justiça eleitoral, deixa eu diminuir aqui, justiça eleitoral é passível de crítica, diz Zé Dirceu. Então nós temos o líder do PT, a Gleiton Hoffmann, presidente, disse que a justiça eleitoral tem que ser criticada e ela a criticou. A criticou e muito, dizendo que não presta para nada, até disse que precisava terminar a justiça eleitoral brasileira. Aí o Alexandre de Moraes foi para cima do PT dizendo que ela não sabe o que fala e aqui eu mostro para vocês algo que eu venho falando há mais de seis meses atrás, talvez oito meses atrás, que isso iria eventualmente acontecer, que o Xandão iria ir para cima do PT. Ainda não foi 100%, porque ainda temos o oito de janeiro e ainda está perseguindo o Bolsonaro tentando prendê-lo. Quando essa coisa for resolvida, ele vai apontar para o Lula e vai com tudo para cima do Lula, porque ele não é petista. As pessoas pesam, mas Fábio, ele tem feito várias coisas que tem ajudado o PT. Não que ele tenha ajudado o PT diretamente, ele tenha ajudado o PT indiretamente. porque, na verdade, ele também é contra o PT. Ele é contra o Bolsonaro, mas também é contra o Lula. Então, a gente tem que entender isso aqui. Então, a gente já vê o PT indo para cima e agora a briga entre o Xandão e o PT. Nessa briga, o que a gente faz? Torcemos para a briga. Em satisfação com o governo é grande, diz o coordenador do MST. Ué, o MST agora brigando com o Lula também? Ué, o que está acontecendo? Ah, mas isso é matéria, uma matéria só não. Também tem outra aí, ó. Pouco amigo, em satisfação com o governo é grande, diz o coordenador. Então, você vê o pessoal do MST partindo para cima do Lula, brigando com o Lula. Eu tenho falado para você que está tendo uma divisão do Lula, do petismo. O Lula está ficando gagá, o Lula, você sabe que ele manda no partido, no PT. Ele, tudo o que acontece no PT vem do Lula. A Gleice é um pau mandado, o Lula manda no PT. Nada, por exemplo, se o PT se juntou ao Partido Comunista Chinês, é porque o Lula falou que tem que se unir. É uma ordem do Lula. Nós temos que entender isso. Kirchner critica o plano de dolarização proposta por Milley. Engraçado, a Kirchner que afundou com a Argentina, a Argentina está totalmente destruída, quer dar palpite. Eu acho que ninguém quer ouvir o palpite da Kirchner. Ninguém. Nenhum mais esquerdista argentino vai dar ouvido o que essa mulher está dizendo. Só o Lula escuta o que essa mulher diz. Só o Lula. Contribuição sindical despenca 98% em cinco anos. Uma das coisas mais fortes que o Brasil fez, e aí o governo Temer fez isso aí, ele tirou o combustível da manifestação da esquerda. A manifestação da esquerda não é como a direita que vai às ruas de uma maneira orgânica. As pessoas simplesmente vão manifestar para o Brasil. A esquerda vai às ruas, mas com ônibus pagos, bandeiras pagas, comida, tudo isso pago. E o pessoal do sindical, eles eram que se faziam esses movimentos com bilhões e bilhões e bilhões que recebiam todos os anos. Só que como caiu 98%, eles não tiveram mais como fazer. Infelizmente, agora está voltando essa questão sindical, mesmo assim voltando, não é obrigatoriedade e muitos não estão pagando e não farão tanto dinheiro como fariam antes. Muito dinheiro vai entrar? Vai. E vão continuar? Agora eles vão poder fazer manifestação? Vão. Mas não é como era antes. Já deu uma diminuída. Girão denuncia abusos do STF e governo Lula para líderes latino. Parabéns. Temos que mostrar para o exterior as coisas erradas que estão sendo feitas no Brasil. Como eu mostro aqui nos Estados Unidos, tem que mostrar para toda a Latina América e todos os líderes. Flávio Bolsonaro aciona a AGU contra a Gleice por críticas ao TSE. Isso aqui, pessoal, não é que o Flávio Bolsonaro acredita ou quer que haja censura, que não possa criticar o TSE. Isso aqui é uma jogada. Por quê? Porque são duas moedas, duas medidas, dois pesos, duas medidas, não é? Então ele está jogando e deixando eles numa sinuca de bico. Entendeu? Ou pode ou não pode. Então, ah, pode. Então vamos criticar. Ah, não pode. Se não pode, então tem que fazer alguma coisa com ela. Entendeu a jogada? A jogada é para mostrar à população brasileira a hipocrisia que existe hoje na AGU. É só isso. Vamos lá. Vamos terminar. Está faltando dois minutos, galera. Vamos lá. O Mestre da Gastância. Som da Liberdade estreia em primeiro lugar nas bilheterias. Quem é que já assistiu o filme? Bota duas mãozinhas. Olha lá quem já assistiu. Sensacional, né? Sensacional. MST aumenta a pressão sobre o governo Lula e ameaça parar rodovias. Pare rodovias, para tudo. Faz o trabalho da direita. Começa a fazer greve, começa a parar tudo. Começa a ir para cima desse desgoverno. Começa a fazer o que tem que ser feito. Vamos aplaudir. É isso aí. Faz. Um brigando com o outro. Vamos torcer para a briga. Vamos lá. Justiça nega a liberdade de homem que voltou a ser preso após xingar Moraes. Bom, eu falei para vocês que nós conservadores temos que ser coerentes. não podemos agir com o fígado. As pessoas que foram presas no dia 8, não postem vídeo, não fique na internet fazendo videozinho, não fique atacando ninguém. Saia, seja discreto, fique aí escondido. Por quê? Até resolver seu problema. Por quê? O que vai fazer? Às vezes as pessoas não entendem. Nós temos uma briga política. Tem que ser combatida? no cenário político. Não adianta você usar o fígado. Usar o fígado só vai prejudicar a você e sua família. Não use o fígado. Eu sei, cara, que às vezes dá raiva. Mas, Fábio, ele falou o certo. Ele falou o que tinha que falar. Às vezes a gente tem que engolir sapo. Por quê? Porque se falar o que deveria ser falado, você vai acabar preso e não vai resolver nada. O problema é que nós temos que resolver o problema. E não prejudicar a nossa vida ainda mais, destruir a nossa família, etc e tal. Esse que é o problema. Lula, já falamos sobre isso, de 2022, é muito pior do que o Lula de 2002, diz Ciro. Galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam com você. E amanhã, às seis da manhã, estaremos de volta. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.